Para fazer minha caminhada para emagrecer, o certo é comer carboidrato também? Então, não precisa, Renata. Não precisa consumir carboidrato para fazer caminhada, porque a caminhada vai ser atividade leve. E aí você vai utilizar mais gordura como fonte de energia, para produzir energia dessa caminhada. Pensando no emagrecimento, você tem que fazer a caminhada e a refeição total, a ingestão total do seu dia tem que estar menor do que você gasta. Aí quanto que você gasta? É difícil, né? Sozinho, é difícil saber. Quanto que eu gasto? Se eu fizer caminhada uma hora, quanto que eu gasto por isso? Qual que é o valor total do dia? É difícil, cara. Então, é melhor você ir lá, investir no profissional e saber essas informações e identificar, pô, já tem noção que é isso. Eu já aprendi que eu tenho que fazer isso e as coisas vão fluindo dessa forma. Então, identificar qual que é o valor que você gasta num dia, fazer um planejamento que seja menor do que esse valor total e que não seja menor do que a sua taxa metabólica basal. E para fazer a caminhada, não precisa utilizar a fonte de carboidrato, tá bom? Só o que você já comeu aí no seu café da manhã ou se for à tarde no seu lanche, já vai ser suficiente. Alimentação é o pilar da vida, com certeza. Eu digo assim que o seu corpo, se você não está bem alimentado, o seu corpo, ele acaba tendo distúrbios. Então, existe uma informação que eu passo para os meus clientes, que é não inverta a ordem. Primeiro é sua saúde. Segundo, é sua família. E terceiro, é seu trabalho. Então, saúde em primeiro lugar, você precisa cuidar do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, você não consegue ter um bom relacionamento, você não consegue ajudar dentro de casa ou ajudar sua filha em uma situação de emergência, você ali passando mal acima de uma cama, você tem que levar a pessoa no médico em emergência, não consegue. Descer uma escada rápida, não vai conseguir. Então, precisa cuidar da sua saúde, depois sua família, depois seu trabalho.